Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês esse organizador multiuso com acabamentos que fazem a total diferença. E vocês não imaginam tanto que é fácil e rápido fazer essa peça. Além do passo a passo e as medidas que eu utilizei, eu vou explicar pra vocês detalhado como que você pode fazer pra medir e fazer em qualquer tamanho. Então, esse passo a passo tá muito especial. Não deixe de conferir ele completinho. Gostou dessa ideia? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. E não esquece de deixar um joinha aqui pra nós. Vamos, então, pro passo a passo. Pra fazer essa peça, eu vou usar um painel G1 da Caracol Artes. Ele tem a medida de 41 por 29. Eu vou começar primeiro refilando aqui, ó, essas bordinhas brancas, pra ficar exatamente nessa medida que eu falei pra vocês. Eu vou dividir ele ao meio. Então, eu vou dobrar assim, ó, nesse comprimento dele maior, de 41 cm, tá? Vou dobrar ele ao meio e vou dividir. O meu painel já é estruturado, então, se você for usar os seus materiais aí, lembre-se de estruturar o seu tecido principal, tá bom? Pode ser a estrutura da sua preferência, com manta R2, com entretela, o que você preferir. Então, ó, fiquei com duas partes aqui do meu painel. Eu vou posicionar assim, ó, direito com direito, e vou costurar aqui nessa margem, com margem de meio centímetro. Vou ficar com uma tira comprida, olha, dessa forma, tá? Eu vou dobrar e eu vou trazer essa borda aqui, ó, pra baixo. E essa outra aqui também, ó, pra baixo aqui. Dessa forma, tá? E aí, eu vou ter aqui a medida, a altura que eu preciso pro meu plástico. Eu vou primeiro tirar 4 cm aqui em cima, e desses 4 cm pra baixo, eu vou medir o meu plástico. Então, é 11 cm pela largura que ficou aqui, que é de 20,5. Eu tô passando pra vocês as medidas de como você vai chegar nas medidas, que aí você pode fazer essa mesma peça de qualquer tamanho, tá? Então, eu vou cortar as minhas duas medidas de plástico pra gente fazer os bolsinhos transparentes que ficam aqui na frente. Cortei o meu plástico, e eu quero fazer um acabamento diferente aqui, ó, na bordinha, no meu sintético, que vai abraçar esse meu bolsinho plástico. Aqui eu tô usando um plástico gramatura 40, e ele é preto, tá? Então, ele tem esse acabamento aqui mais escuro. Cortei uma tira de sintético 0.8 com fundo em malha. Aqui, ó, um pouquinho maior só que esse meu bolsinho. E ele tá com 3 cm de largura. Eu vou pegar uma fita dupla face. Essa minha fita dupla face, ela tem 2 cm de largura. E vou posicionar, ó, bem alinhadinha a uma borda, que é pra ela ser o meu guia pra fazer esse corte de acabamento, tá? Então, precisa cortar ela um pouquinho maior pra gente poder fazer esse corte de acabamento que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu posicionei a minha fita dupla face aqui, ó, bem na vordinha. E aí, eu vou cortar essa parte aqui de baixo, usando a minha fita dupla face como guia. Então, eu vou usar uma tesoura escalope, que é essa tesoura aqui, ó, que tem essas voltinhas. Eu vou cortar aqui, ó. Sempre seguindo a minha fita dupla face como guia. E sempre quando eu for recomeçar, ó, eu vou recomeçar pegando a última voltinha. Pra ele não ficar aquelas emendas, tá? Ó. Olha só como que ele fica bonitinho o acabamento, tá? Vou cortar aqui, ó, do mesmo tamanho do meu plástico. E vou usar aqui a minha base de corte pra posicionar ele alinhadinho. A minha base de corte aqui tá nas medidas em centímetros, então, cada quadradinho aqui tem um centímetro. Vou alinhar aqui, ó, em uma linha. E aí, eu vou pegar, tirei o papelzinho protetor, ó, vou alinhar um centímetro aqui pra baixo, ó. Seguro ele firme aqui. E vou alinhar aqui o meu acabamento. Posicionei aqui, ó, e agora eu vou dobrar aqui por cima. E olha que acabamento mais charmoso que fica fazendo dessa forma com o sintético. Eu já fiz aqui no outro também, tá? E aí, você pode fazer também com zíper, se você for fazer um bolsinho com zíper. Eu decidi colocar um bolsinho simples mesmo. Então, eu vou colocar um bolsinho simples de cada lado e vai ter o nosso bolsinho central aqui, tá? Então, eu vou colocar só um bolsinho simples mesmo. Mas você pode colocar o zíper. Mesmo colocando o zíper ou não, deixe essa distância de quatro centímetros, tá bom? Me conta aqui nos comentários se você prefere que essa peça seja com esse bolsinho com zíper ou sem. Que aí a gente pode trazer uma aula aqui novamente fazendo esse acabamento aqui com zíper, tá bom? Então, ó, vou abrir agora essa minha tira comprida aqui do tecido principal. Vou posicionar um bolsinho aqui. Primeiro eu vou fazer aqui um pês-ponto, tá? De acabamento, porque é só a fita dupla face não fixa aqui firme, tá? E aí, depois nós vamos posicionar aqui, ó, alinhadinho. Fazer uma costura aqui em volta, prendendo um desse lado e o outro aqui desse lado, tá? E agora sim, ó, vou trazer aqui novamente, ó, dobra ao meio, trago aqui pra baixo e trago aqui pra baixo, ó. Vou fazer uma costurinha aqui em volta, já fixando essas bordinhas no lugar e o nosso acabamento final vai ser com viés. Ficou assim, ó. E aqui a gente pode colocar um botãozinho pra cada parte dessas, eu não vou colocar que eu quero que seja só um porta-documentos, um organizador, mas eu vou colocar um botãozinho aqui, ó, fechando esse pontinho central aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o acabamento com o viés, só que eu prefiro arredondar esses cantinhos. E aí, você pode pegar qualquer coisa que você tiver ali pra fazer esse arredondamento, tá? Então, ó, eu vou usar aqui essa linha, ó, essa fita dupla face, pra eu riscar aqui e recortar. Vou fazer o mesmo aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo aqui. Ó, ficou assim. E aqui, vamos fazer o acabamento, então, com o viés. Eu vou cortar uma outra tira com três centímetros de largura de sintético, porque eu quero fazer esse acabamento com sintético. Um sintético 0.8 com fundo em malha. Pode ser o casco sintético da sua preferência, tá? Mas que seja 0.8 ou mais fino que isso. Eu medi aqui, eu vou usar aproximadamente 50 centímetros pra esse meu formato de peça que eu passei essas medidas pra vocês, tá? E aí, eu coloquei a fita dupla face aqui no meio novamente. Lembra? Eu cortei com três centímetros. Então, eu fiquei com meio centímetro sobrando de cada lado. E mais uma vez, eu vou usar a minha tesourinha de escalope pra recortar aqui, ó, as duas bordas, deixando todo, toda a largura da minha fita dupla face. Você tá vendo? Eu tô cortando só aqui, ó, usando a minha fita dupla face como guia pra corte, mas eu tô deixando toda a minha fita dupla face. Eu não estou cortando ela, só o meu sintético. E eu vou cortar aqui, ó, até a outra ponta. A minha tira vai ficar no final assim. E olha que lindo que fica até pra fazer detalhes nas suas peças. Ó, eu cortei dos dois lados, tá vendo? Vou tirar aqui o meu papelzinho protetor da fita dupla face. E aqui a gente precisa ir centralizando. Eu vou começar deixando mais ou menos um centímetro aqui, ó, pra cima, pra eu poder dobrar assim, ó. E aí, esse excesso aqui, ó, vou tirar um pouquinho. Tá? Pra eu dobrar aqui, ó, pra frente. Que ele fica aqui uma bordinha em cima, num corta-fio, tá? Faz um dentinho assim, ó. E aí, vou dobrar aqui pra frente, ó. Aqui na curva, ó, encosta ele assim, ó. E aí, você vai abaixando aqui. E o bom é que a fita dupla face, ela facilita, porque já fica tudo posicionadinho aqui no lugar. Depois é só você vir fazendo o pês-ponto, tá? Ó. Vai deixando ele centralizadinho aqui, ó. Ó, eu vou olhando aqui, vendo se tá centralizadinho. Pra depois eu dobrar aqui, ó. Com tudo coladinho, ó, agora a gente vai vir fazendo o pês-ponto, tá? Eu vou fazer o pês-ponto com margem de meio centímetro. E vou usar um ponto, tamanho número quatro. Olha que gracinha que fica, ó. O pês-ponto, e como a gente colou, ó, pegou tudo certinho aqui atrás também, tá? E agora, eu vou colocar um botãozinho aqui, ó. Pode ser um botãozinho tic-tac, um botãozinho da forma que você preferir. E a nossa carteirinha já vai tá pronta. E ficou pronta a nossa peça, olha. Eu pus o botãozinho aqui. Lembrando que você pode, se quiser, colocar aqui também, tá? Com detalhes que fazem total diferença. E vocês viram, com qualquer retalhinho, vocês fazem essa peça linda. Pode fazer de qualquer tamanho que vocês quiserem. Maior, menor, pra itens de higiene, ela é maravilhosa. Tem três compartimentos separados. E eu ensinei ainda pra vocês esse acabamento, que dá um charme todo especial na peça. Essa é a aula que eu preparei pra vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!